Cascais é um exemplo de boas práticas também nas políticas de juventude, nas políticas da participação, nas políticas de cidadania, de envolver cada vez mais o cidadão na gestão da coisa pública. É essencial para a juventude sentir esse incentivo, eu tenho a certeza que em 2018 é isso que vai acontecer aqui em Cascais, agora em 2018 Cascais vai no fundo também ajudar a solidificar internacionalmente esta imagem que tem Portugal de ser um país amigo da juventude. Estamos a preparar uma organização no seio também da organização ibero-americana para a juventude, também uma academia de desenvolvimento juvenil que aqui vamos realizar e portanto indiscutivelmente a minha presença vai ser assídua em Cascais ao longo de 2018 e tenho a certeza que vai ser um motivo de orgulho para o país. já começou a ser, foi um grande, grande momento este, continua e significa que vai ser um ano inesquecível em Cascais e para Portugal. Cascais é sempre bom todos os anos e faz sempre imensos eventos, imensas coisas e acho que vai continuar tão bom como sempre foi. Uma boa capital da juventude, era uma capital segura, uma capital com divertimento tanto diurno como noturno, mas acima de tudo uma capital cheia de jovens. A juventude é grande parte de Cascais e cada vez mais é necessário implementar projetos, pensar cada vez mais na área social, ação social e educação para os jovens. Espero que seja um ano em grande, eu estou parte praticamente do projeto, já fiz muitas coisas por Cascais, já dei as minhas opiniões do que é que poderia melhorar aqui para Cascais 2018 e agora estou a tentar ver se conseguimos realizar um dos nossos pedidos que é um Cascais 2018 diferente e melhor. Uma boa capital da juventude, o que é que poderá ser? Um espaço em que nós nos sintamos confortáveis e um espaço onde possa haver uma série de partilhas enriquecedoras e que seja o espelho daquilo que é a Europa, daquilo que é o mundo. Creio que temos todas as condições reunidas para arrancar em grande porque temos suporte, temos equipamento, temos pessoas, temos práticas humanas e acho que é isso que é necessário. Eu acho que Cascais 2018 vai ser acima de tudo uma oportunidade e uma oportunidade de Cascais ser o palco de todas as atividades para os jovens em particular. É um ano dedicado a eles, de iniciativas feitas por eles, para eles e entre as áreas temáticas eles vão poder vivenciar todo um conjunto de iniciativas escolhidas por eles para viver Cascais. Cascais já é uma grande capital europeia da juventude que vai continuar sempre em crescendo esta grande capital da juventude europeia, a começar por estes extraordinários jovens de Cascais que têm sabido demonstrar um conjunto de atitudes, de valores, de presença, de disponibilidade, de participação que de facto só nos pode deixar a todos nós, comunidade de Cascais, muito satisfeitos e muito orgulhosos. Viva Cascais! Obrigado.